Muito boa noite a todas e todos. Eu tenho o prazer aqui de estar com a doutora Ana Lúcia Gassiz Gurgel, que gentilmente aceitou o convite para participar desse nosso evento tradicional do ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. O título deste ciclo é Dinâmica da Regulação. E a palestra da nossa palestrante é a disciplina da atenção à saúde, que é o mundo em si. Ela é pesquisadora sênior do projeto SUS-LEGES, Sistematização e Ordenação das Normas Infralegais de Política Pública da Saúde, coordenado pelo Programa de Direito Sanitário da Fiocruz, em parceria com a UNB. É enfermeira especialista em gestão da atenção à saúde pela Fundação Dom Cabral, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Círio-Libanês, e mestre em Políticas Públicas em Saúde pela Fiocruz Escola de Governo. Atua na gestão de políticas públicas de saúde desde 2004, iniciou sua trajetória no Ministério da Saúde em 2009, com passagem por diversas áreas técnicas, e entre elas a Diretoria de Articulação de Redes de Atenção à Saúde e a Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Atenção à Saúde. A temática em si é uma temática muito ampla, nós temos aqui o privilégio de estarmos com a mente que concebeu grande parte da consolidação das normas da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, do Ministério da Saúde, que deve ser publicada em breve, talvez seja publicada segunda-feira que vem, ou até o final da semana que vem, quem sabe, seria um evento muito importante, porque é uma secretaria que trata de uma temática fundamental que será exposta pela nossa palestrante. Então, sem mais delongas, eu agradeço novamente o aceite, seja sempre bem-vinda, e passo então a palavra à doutora Ana Gurgel. Boa noite a todos, né, é um prazer estar aqui participando com vocês, agradeço muito, professor Márcio, pelo convite, né, de poder trazer um tema tão importante, né, para todo o desenvolvimento do sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado. Falar de atenção à saúde é falar da essência dos sistemas, né, então só tenho a agradecer e que eu possa estar contribuindo aí com o grupo nessa discussão e a gente possa estar debatendo este tema, né. Eu fiz uma breve apresentação, né, em que vou trazer um pouco das questões conceituais que envolvem, né, a atenção à saúde. Já vou até compartilhar com vocês aqui para a gente começar a discutir. Agora sim, modo de apresentação. Estamos vendo, perfeitamente. Perfeito, bacana. Então, nessa discussão aí da disciplina da atenção à saúde, né, eu, na verdade, eu trouxe três pontos para a gente poder desenvolver aí ao longo do nosso debate, da nossa discussão aqui, abordando primeiro, trazendo a questão dos aspectos conceituais, né, e a própria relação da atenção à saúde com a organização do sistema. Então, aqui vamos discorrer um pouco mais para que vocês possam compreender um pouco melhor, né, do que que se trata quando a gente fala em atenção à saúde, do que é que estamos falando, né. Num segundo momento, trazer a sua estruturação e organização em níveis de atenção, né, diversas classificações de níveis, como que ela se estrutura, é sempre algo de questionamento, né, e de pergunta por que que é desta forma. Então, eu vou trazer um posicionamento para vocês e, ao mesmo tempo, destacar, né, a importância dos modelos de atenção à saúde e a organização das redes de atenção à saúde, que é onde, de fato, a gente vê o sistema de saúde em operação. E, por fim, a gente trabalhar alguns desafios, né, de regulamentação importantes e necessários para que a gente possa também ter uma atenção à saúde em plena execução, né, que a gente possa vencer alguns desafios ou pensar em novos desafios aí que nos permitam avançar na implementação do modelo de atenção à saúde, na implementação da organização de rede, e, sobretudo, possa ter um sistema de saúde bem estruturado e com potencial de responder, de fato, às necessidades em saúde da população e cumprir, né, aí a sua função e os objetivos que hoje estão consignados aí na nossa Constituição em relação ao nosso sistema público de saúde. Então, pensando aí no primeiro ponto, né, sempre quando a gente fala em atenção à saúde, né, a gente fala em atenção, fala em modelo, mas, de fato, a atenção ou com a sua designação modelo é a atenção à saúde que designa a lógica organizativa do sistema de saúde, né. Então, por onde começamos, para onde começamos, para onde vamos, quais os arranjos institucionais e organizacionais que vão configurar as redes de atenção. A origem de tudo isso está na atenção à saúde, no modelo de atenção à saúde escolhido. E quando a gente fala em modelo de atenção à saúde, não é que a gente quer estabelecer um padrão, não é para a gente ser um modelo único, fechado, não é uma burocracia. E o Jair Nisson Paim, ele faz essa abordagem em relação à atenção à saúde, que, particularmente, eu acho bem interessante, porque ele imputa, né, a atenção à saúde como a razão de ser, a racionalidade de um sistema de saúde. É uma espécie de lógica, né, que vai orientar quais são as intervenções técnicas. Então, a gente não escolhe um caminho técnico, a gente não faz uma escolha pela atenção primária sem uma lógica por detrás. Quem está por detrás desta lógica é o modelo de atenção, né, porque é aí que eu vou definir as intervenções técnicas sobre os problemas, as necessidades de saúde. Então, qual o melhor modelo de intervenção à saúde eu vou discutir a partir do modelo de atenção. O modelo de atenção é uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas de saúde e atender às necessidades, seja no campo coletivo, seja no campo individual, né. É onde a gente cria a lógica entre a necessidade em saúde, a tecnologia empregada, a prática clínica empregada. É a maneira como a gente vai organizar os meios de trabalho. Então, saberes e instrumentos utilizados na prática ou no processo de trabalho em saúde. O que tem sempre por detrás é um modelo de atenção à saúde. E aí, o Eugênio Eugênio Vilaça, que é um grande pensador em relação à discussão aí do sistema de saúde, organização de redes de atenção à saúde aqui no Brasil, ele traz esse conceito, né, do que é o modelo de atenção à saúde, repetindo um pouco das palavras do Jair Nilsson, mas trazendo a sua conceituação na articulação aí com o sistema de saúde, né. Ao dizer que um sistema, um modelo de atenção à saúde é um sistema lógico que vai organizar o funcionamento da rede, articulando de uma forma bem singular as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definindo em função da visão prevalecente da saúde, das situações demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais de saúde vigentes em determinado tempo, em determinada sociedade. Então, quando a gente pensa a atenção à saúde, sempre é fundamental pensar e compreender em que contexto ela está sendo pensada. existe ao longo da história diversos modelos de atenção à saúde, né. A gente já foi por campanhas, né, as campanhas de vacinação, né, por diversas formas a gente já foi numa estrutura em que o modelo de atenção, a gente tinha um modelo de atenção só direcionado a quem pagava, né, aos trabalhadores, né, no sistema inampiano, né, nesta lógica, e hoje a gente já tem outra forma em que você tem, por exemplo, um predomínio de uma condição demográfica e epidemiológica que diz e que norteia e que orienta como o sistema vai ter que se estruturar e como ele deve funcionar, né. Então, a organização do sistema de saúde, o funcionamento da rede de atenção à saúde depende desse sistema lógico que a gente constrói a partir de uma... de como a gente enxerga a saúde, de qual o conceito que se predomina na saúde, de qual é a situação demográfica e epidemiológica de uma determinada população em um determinado tempo, né. Não adianta querer trazer o que era, né, ou do que adoeciamos há duas, três, quatro, cinco décadas atrás e o que a gente tem hoje, né. E a própria revolução dos antibióticos, né, como a gente... A própria vacinação, né, o processo como a gente controlou as doenças transmissíveis nos mostra muito como ao longo do tempo a gente muda as nossas necessidades e esta lógica que está por detrás do funcionamento dos sistemas de saúde precisa estar sempre atenta, se atualizando e se ajustando. Então, sempre quando a gente trabalha, né, e pensa, nós vamos ter que olhar a atenção à saúde e nós vamos olhar para três aspectos, né. primeiro que é esse, de reconhecer, né, porque quando a gente fala que é o conceito de saúde, o conceito de saúde ele foi modificando ao longo do tempo, né, deixou de ser ausência ou a presença, né, a saúde como ausência de doença para algo muito mais complexo, né, em que a gente deveria estar aí observando o indivíduo não só pela ausência de saúde, de doença, mas por toda a sua inserção e o conjunto de políticas, toda a sua inserção na sociedade e o conjunto de políticas a ele associados, né. Então, reconhecer quando a gente está pensando a atenção à saúde é importante, reconhecer que proporcionar boas condições de vida e saúde para uma determinada população ou melhorar as suas condições vai implicar num cuidado preventivo, num cuidado curativo em relação às condições e a compreensão dos determinantes sociais da saúde com a escolha daquelas intervenções potencialmente capazes de influenciarem a mudança nas condições de vida e saúde por meio de políticas públicas, né. Então, sempre quando estamos lá discutindo como as políticas, os programas, este é um ponto que sempre precisa nortear este trabalho. além disso, reafirmar a função princípua de um sistema de atenção à saúde, que é contribuir para o alcance de um nível ótimo de saúde para toda uma população através da provisão de serviços oportunos e qualificados. Então, a gente não pode fugir deste contexto, nós não vamos mudar a política econômica, né, mas nós vamos focar as ações daquilo que de fato um sistema de saúde pode intervir e construir uma sólida base de conhecimento, né, o que a gente chama de inteligência sanitária sob o perfil epidemiológico e demográfico da população para compreender quais as necessidades em saúde observadas as distribuições geográficas e os aspectos de vulnerabilidade. Então, a temática atenção à saúde não é simples, né, ela é o ponto inicial fundamental para se desenvolver e pensar quais as ações programas, né, e quais as políticas que deverão entrar em operação, né, em um determinado sistema de saúde e precisa de toda uma estrutura de inteligência por detrás que orienta este processo, né, então, por isso essa relação dela como a lógica organizativa dos sistemas de saúde, né, então, a parte racional de um sistema de saúde, exatamente para a gente não buscar por soluções que vão contra aquilo que de fato é a necessidade, né, então, a atenção à saúde ela, que é o que direciona, né, e compõe a construção e o desenvolvimento, né, do modelo de atenção à saúde, né, então, assim, a atenção, as tendências e desafios que a gente observa, que a gente tem nesta sociedade, neste momento, né, é o que vai direcionar e compor toda a construção do modelo que influenciará e definirá o modo de operar de um sistema de saúde, né, então, olhar para este contexto, compreender este contexto é o ponto essencial, né, e desafiador, porque vou mostrar para vocês aqui numa sequência de pontos e discussões que a gente vem fazendo e mostrando o que é a necessidade de saúde, que é essa busca de coerência entre o que a atenção à saúde preconiza, o modelo de atenção preconiza e o que efetivamente a gente vai produzindo na prática, né, então, tem uma um ponto sempre de, de, tem nos pautado há um bom tempo, né, que é a questão da transição demográfica, né, então, olhar e compreender o que está acontecendo é fundamental, o futuro já começou e já começou há um bom tempo, né, dizer, se em 1981 a gente tinha seis idosos para cada doze crianças de cinco anos, em 2004 a gente já tinha seis idosos para cada cinco crianças até cinco anos, a previsão para 2030 é de dois idosos para cada criança até cinco anos, num incremento sistemático desta população, né, e um aspecto importante, queremos sim muito envelhecer, né, trabalhar, mas é como vamos envelhecer, e o que que isso significa e o que que isso significa em termos de necessidades em saúde, então, essa mudança, né, e esse crescimento da população idosa, mas ao mesmo tempo, né, uma população que já tem uma perspectiva de viver mais, isso traz questões na atenção à saúde importantes e fundamentais para que a gente observe e ajuste o modelo de atenção para este público que será um público cada vez mais predominante, né, então, esse é um aspecto importante na discussão da constituição do modelo de atenção à saúde. Associado, né, a transição demográfica que a gente já deu um destaque inicial, a gente vai ver outros aspectos que vão modificando a nossa sociedade e modificando a nossa forma de pensar e organizar a atenção à saúde, né, então, a transição demográfica é um aspecto bem marcante, mas a gente tem a transição nutricional, né, então, não é não é algo pequeno o que a gente está vivenciando, né, a nova dinâmica da sociedade, né, a pandemia trouxe alguns aspectos interessantes em relação à questão da alimentação, se por um lado a gente observou um ganho das pessoas, inclusive aprendendo a cozinhar, pessoas que antes, né, não, não tinham por hábito, né, o fazer comida em casa, né, e aí a pandemia trouxe esse aspecto, por outro lado, a pandemia reforçou um hábito que já, né, vinha existindo, mas ele ganha contornos mais importantes aí a partir desse processo de confinamento que nós vivenciamos, que é a alimentação fácil, né, a alimentação do fast food que chega rápido, chega pronta, né, e sem que você tenha um melhor controle sobre aquilo que está sendo consumido, né, e esta transição associada, essa transição nutricional, né, o consumo de comidas ultraprocessadas, né, que é uma grande epidemia, a obesidade é uma epidemia importante para a gente para a gente acompanhar, ela vem associada a um processo de urbanização e modernização também, que às vezes nos exige menos esforço físico, né, então você tem um consumo maior de alimentos ultraprocessados associado também a uma comodidade, né, e uma tranquilidade que a urbanização e a modernização nos trazem, né, de uma menor, então, ao invés da gente buscar a alimentação, fazer a caminhada para buscar, ela chega, né, pelos vários aplicativos aí de alimentação, ela chega à sua porta, né, então o seu esforço físico também reduz, né, e esses três aspectos somados, transição demográfica, transição nutricional, processo de urbanização, tem relação, sim, com uma discussão de qualidade de vida, tem relação com uma discussão de um impacto econômico, né, e tem um impacto social, e este conjunto impacta naquilo que vai determinar a lógica de funcionamento dos sistemas de saúde, né, porque eu passo a ter uma condição epidemiológica, uma condição social que é determinante para que a gente ajuste as ações e os programas de saúde e as políticas de saúde, porque modifico a necessidade de saúde, né, e isso a gente vai ver, né, as consequências, né, de todas essas transições que a gente vem vivenciando e vivenciando de uma maneira rápida, né, a gente vai ver naquilo que a gente conhece, né, e estuda aí como os estudos de carga de doença, né, e aí um indicador, este é um indicador que cada vez mais os sistemas de saúde no mundo inteiro vem trabalhando, né, que é os anos potenciais de vida ajustados por incapacidade e por morte precoce, né, então, esta avaliação, né, ela é importante, se associa à questão do envelhecimento, o envelhecimento desejável, né, que a gente tenha, mas um envelhecimento que pode estar associado à incapacidade ou mesmo à morte precoce, né, que acontece, e, né, então, os potenciais, os anos potenciais de vida perdido também em decorrência da morte precoce que também de alguma maneira vai minando a nossa expectativa de vida, né, então, aqui se discute muito esta questão do viver mais, mas eu preciso viver mais e viver melhor, né, não viver com incapacidade e estes, esse indicador, o daily, é o indicador, né, completo, formado pelas suas partes, aí, né, que envolve os anos potenciais de vida convividos com incapacidade e a morte, a morte prematura, né, os anos potenciais de vida por morte precoce. Então, acaba que esse é um ponto importante e que hoje este debate do estudo de carga de doença vai nos direcionando para algo diferente do que discutimos há um tempo atrás, né, em relação à atenção à saúde. Uma preocupação importante era a preocupação com a morte, né, com a mortalidade, né, do que morremos, né, era o ponto central de discussão e norteador aí das políticas. No entanto, há uma preocupação hoje com a discussão do daily que é um ponto antes, né, quando a gente passa a entender o como vivemos, né, e o viver com ou sem incapacidade faz uma diferença enorme. O envelhecimento com a preservação da capacidade funcional permite ter um grupo populacional ativo, um grupo populacional que é, que, como, né, as pessoas, os idosos, os aposentados, um grupo populacional que consome, né, ele tem, ele é ativo na economia, né, ele faz o país crescer, né, então envelhecer não é bom apenas por vou viver mais, mas eu vou viver mais e posso viver mais aproveitando, né, das diversas possibilidades que a vida pode nos proporcionar aí em termos de conhecimento e de vivência, né, mas para que isso aconteça, eu não posso perder minha capacidade funcional. E a atenção à saúde, ela precisa direcionar isso. Ela se pauta o tempo todo em conhecer e reconhecer essas situações para poder, de fato, direcionar e ordenar como a rede vai funcionar, como o sistema de saúde vai operar, né, então esse aspecto da carga de doença nos traz este olhar diferente, né, então é algo que a gente vem hoje impregnando nas discussões, né, por isso, discutir atenção à saúde não é algo simples, né, não é apenas fazer uma diretriz de atenção para orientar, né, mas tem todo um processo de compreensão e também de estruturação daquilo que será o resultado do sistema de saúde, né. Nós tínhamos uma preocupação importante há um tempo atrás, que era focar nos estudos de prevalência, né, entender a frequência com que as doenças ocorrem numa determinada população num determinado tempo. Hoje já não nos basta isso, é importante entender a carga da doença, né, é como esta doença, ela acontece na nossa sociedade e além do como ela acontece na nossa sociedade, quais os impactos ela traz, né, como ela nos leva à morte e como ela pode ser incapacitante, né, o quanto ela pode nos limitar no dia a dia, na vida diária, na nossa capacidade funcional, na nossa capacidade laboral, né, e aí modifica também a nossa forma de olhar para a resposta do sistema. A diabetes talvez seja uma das doenças mais clássicas nesse aspecto, né, porque ela é de alta prevalência, né, inclusive tem-se a clareza de que não conhecemos de fato quantas pessoas são diabéticas, né, é o iceberg, né, na verdade nós fazemos a pontinha do iceberg, mas há muitos ainda que desconhecem que tem alguma alteração, né, e ela é uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem, e ela é incapacitante se o sistema de saúde, né, claro que evidentemente tem também a, por ser uma doença crônica, né, ela tem uma relação com os hábitos de vida, né, com, então há algo de importante aí do indivíduo neste processo, mas ela também é importante analisar como o modelo de atenção que orienta o processo de organização da rede de funcionamento da rede de atenção, ele é importante, né, porque eu posso aumentar as sequelas, né, eu posso trazer mais complexidade de atenção, eu posso trazer um sofrimento desnecessário e aumentar o gasto dos sistemas de saúde, se de fato a gente não tem uma estrutura, um modelo de atenção que possa trabalhar com os casos de diabetes, né, com a situação da diabetes antes que ela avance numa complicação e possa trazer as sequelas, né, então o pé diabético, a neuropatia, a cegueira, né, a própria amputação, as consequências da diabetes para a insuficiência renal crônica, né, uma das principais causas de insuficiência renal crônica, então o modelo de atenção, ele é importantíssimo neste desenho para direcionar o cuidado e a gente poder atuar sobre esta situação de saúde em tempo oportuno, de forma racional, e com isso a gente produzir um melhor resultado sanitário e um melhor resultado econômico, né, também a consequência é ter um melhor resultado econômico do sistema também, né, então, portanto, quando a gente está pensando a atenção à saúde, né, nós estamos olhando para o que está acontecendo no mundo e nós vamos olhar para o que está acontecendo no Brasil, né, e o mundo hoje vive esta questão em relação à definição de qual é a atenção à saúde que devemos seguir, né, as doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes, isso é o último relatório, né, da OMS que foi publicado em 2019, ele aponta que elas constituem sete das dez principais causas de morte no mundo, então, morremos, né, a morte associada das doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes. A doença cardíaca permanece como a principal causa de morte, né, no entanto, no mundo, nos últimos 20 anos, ela se mantém, ela mata mais do que nunca, né, o número de mortes por doenças cardíacas aumentou em mais de 2 milhões desde o ano de 2000 para quase 9 milhões em 2019. Alzheimer e outras formas de demência estão entre as dez principais causas de morte em todo o mundo, né, e já ocupam o terceiro lugar nas Américas ou mesmo na Europa. As mortes por diabetes aumentaram 70% globalmente neste período de análise, mais em homens, por exemplo. E a redução global das mortes por doenças transmissíveis é um fato, né, a gente observa isso, mas ainda é um grande desafio em países de baixa e média renda. E o relatório da OMS conclui, né, assim, as pessoas estão vivendo mais, mas com mais incapacidades. Todos esses aspectos são aspectos determinantes para a atenção à saúde, para a definição e a escolha do modelo de atenção à saúde que vamos orientar e direcionar para o sistema de saúde. Isso também é do mesmo relatório, né, então, eles só reforçam, né, as principais doenças associadas, aí, as doenças crônicas, né, ou as chamadas condições crônicas de saúde em que a gente vai ter a cardiovascular, as doenças respiratórias, o câncer, a diabetes e os transtornos mentais como um foco importante. Evidentemente que não só os governos podem fazer alguma coisa para promover a saúde, mas também as pessoas podem fazer alguma coisa para promover a saúde. as doenças crônicas trazem grandes impactos, né, para a população em termos de saúde, para as economias, né, trazem impactos importantes nesse sentido, impactos até mais sentidos nos países de média, de baixa e média, baixa e média de desenvolvimento, né, não hoje as doenças crônicas como se falavam ou se tinham entendimento há um tempo atrás, elas não são apenas presentes ou mais presentes em países desenvolvidos, elas já estão em todos os países, né, as pessoas podem fazer porque tem relação com os hábitos de vida, né, tem um papel importante, mas tem um papel importantíssimo dos governos, seja na ordenação, né, para que a gente possa ter um acesso universal, né, dos cuidados de saúde, né, então garantia de acesso ao cuidado, mas também, né, a gente ter uma política com um financiamento adequado, com um modelo de atenção adequado que permita a sua organização de maneira adequada a responder a esse cenário epidemiológico, né, o desafio fundamental é esse, né, é fazer com que na operação a gente tenha coerência com o modelo, com a situação de saúde que a gente observa, né, falando de Brasil com um pouco mais, né, de foco, né, se a gente for pensar, 41,8% das mortes em 2019 foram mortes prematuras, né, 30 a 69 anos, e com forte peso e contribuição das doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, o câncer, as neoplasias, a diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Então, o contexto no Brasil, ele não é diferente do contexto que acontece no mundo, né, e isso nos leva a uma, a pensar e a definir qual é o modelo que a gente precisa operar no nosso sistema de saúde para que dê conta disso tudo, né, e aí é onde a gente encontra, né, no processo de estruturação dos níveis de atenção, né, na definição desse modelo e na organização das redes de atenção à saúde os nossos, os nossos dilemas, né, as nossas dificuldades, né, o fato é que a gente com isso, a gente pode ter diversos modelos de atenção à saúde, mas hoje, neste contexto todo epidemiológico que a gente tem, a gente vai observar dois mais predominantes, né, e mais falados, que é o modelo de atenção à saúde às condições crônicas e aquele modelo de atenção à saúde às condições agudas, né, o modelo de atenção à saúde às condições crônicas é onde a gente vai ter o predomínio destas doenças crônicas não transmissíveis ou mesmo de doenças que sejam transmissíveis como a AIDS, a tuberculose, a ranceníase, né, ou os distúrbios mentais, mas que eles são de longa duração, né, de uma duração longa ou às vezes até mesmo indefinida, né, e que tem muita relação não só com a morte, mas com a produção de incapacidades, né, então as condições crônicas são um elemento importante e a lógica estabelecida num modelo de atenção às condições crônicas não é a mesma lógica organizativa e de funcionamento quando eu falo de condições agudas, né, então condições agudas é aquela que é focada num tempo curto, é abrupto, né, e que o tempo é uma variável crítica, né, porque o tempo ele pode ser definidor entre o sobreviver, né, e a morte, né, então são dois modelos de atenção que precisam coexistir, né, no entanto eu preciso não prevalecer nem pro lado nem pro outro e aqui a partir dessa discussão entra toda a nossa polêmica e nossas dificuldades em relação ao próprio desenvolvimento do sistema único de saúde que foi um sistema que nasce e que se desenvolve a partir de um cuidado orientado e voltado para responder às condições agudas. No entanto, as condições agudas elas não são prevalecentes em relação a todo esse contexto epidemiológico de transição de transição demográfica de transição nutricional que a gente observa e vem vivenciando então a lógica quando a gente fala lógica organizativa do sistema perpassa por isso de que não é um sistema apenas com respostas agudas ou momentâneas que dará conta da complexidade que a atenção ou saúde nos impõe nesse momento, né. então quando a gente pensa no modelo para as condições agudas eu vou pensar nisso aqui são picos a atenção primária ela tem uma atuação menor porque eu tenho uma atenção espasmódica ela acontece de tempos em tempos de acordo com a severidade eu posso sair da atenção primária passar pela atenção ambulatorial e passar pela atenção especializada então este modelo ele é necessário porque a gente vai ter não só as situações agudas associadas às causas externas que isso também é algo de relevância e importante mas também a agudização das doenças crônicas no entanto para responder às condições crônicas este modelo ele não dá conta ele não dá conta porque é de tempos em tempos de tempos em tempos eu não estou olhando para algo que é muito mais complexo e aí não nos faltam modelos pensados e focados para as condições crônicas tem uma infinidade deles mas hoje tem um que nos orienta e é o modelo que definiu inclusive algumas normativas e definiu a política do próprio Ministério da Saúde inclusive no seu direcionamento para a organização do sistema em redes de atenção à saúde mas é muito discutido o modelo de atenção às condições crônicas o modelo dos determinantes sociais e o modelo dos determinantes sociais ele tem um aspecto importante que a gente pode entender porque de fato uma parte dos nossos problemas estão relacionados à idade sexo fatores hereditários mas há uma outra parte importante que é o estilo de vida dos indivíduos e aí a gente pensar também nas redes sociais mas também pensar naquilo que nos envolve que são as condições socioeconômicas culturais e ambientais gerais e sempre quando a gente pensa a organização do sistema de saúde e a atenção que vai ser prestada este contexto ele é importante para ser trabalhado não é diferente aqui e as condições crônicas vão responder de maneira mais clara em relação a isso então todo o sistema ele depende sim de uma interação entre equipe uma equipe proativa e uma equipe um paciente bem informado um paciente participativo talvez nem paciente seja um nome mais adequado a se usar mas é alguém que participa do seu próprio cuidado então isso numa perspectiva de que esta relação traz melhores cuidados e o modelo que hoje nos orienta que hoje nos direciona bastante que é o modelo de atenção às condições crônicas que é um modelo trabalhado pelo Vilaça e que influenciou todo o processo de organização das redes inclusive a discussão das redes temáticas que hoje o SUS traz como um dos pontos importantes e direcionadores do seu processo de organização e de atenção à saúde que é aquilo eu tenho um grande grupo numa população com intervenções básicas em que eu vou estar aonde na atenção primária e uma parcela menor de populações vão precisar de intervenções para além da prevenção uma parcela menor ainda eu preciso cuidar fazer a gestão da sua condição de saúde e parcelas menores eu vou ter casos complexos em que eu vou precisar fazer uma gestão mais próxima e uma gestão de caso especificamente mas o de fato é que a população como um todo ela é bem importante que a gente possa atuar sobre os determinantes sociais da saúde de maneira que você possa ter intervenções de promoção e prevenção à saúde muito mais eficientes e que possam com isso melhor conduzir os indivíduos ao longo da vida num processo inclusive de preservação da própria capacidade funcional então este é um modelo que acabou orientando o que hoje a gente tem em termos de organização da nossa rede de atenção à saúde pautada e fundamentada na atenção primária este modelo de atenção à saúde com foco nas doenças crônicas direcionando o cuidado às doenças crônicas ele está expresso nas políticas nas ações nos programas ele está expresso nas redes de atenção à saúde então hoje há todo um conjunto normativo em que a gente consegue perceber o modelo de atenção à saúde no cuidado às condições crônicas direcionando e orientando o processo de organização de redes que tem na atenção primária o seu alicerce e nos demais níveis de atenção articulados na estrutura operacional das redes de atenção à saúde que é esta divisão podemos pensar em várias divisões mas a divisão quando eu estou falando em atenção à saúde a gente tem uma divisão fundamental aqui que é a atenção básica ou atenção primária à saúde que é onde eu vou ter o conjunto de ações no âmbito individual e coletivo organizada com práticas de cuidado de gestão que tem um contato próximo à nossa população então ela é organizada com mais alto grau de descentralização e capilaridade ela está próxima à vida das pessoas ao espaço onde elas se desenvolvem trabalham suas relações utilizando tecnologias de cuidado complexas e variadas a atenção é básica mas o cuidado é complexo e a gente já tem um outro nível de atenção que é a atenção especializada essa atenção especializada ela vai englobar aí um conjunto de ações e serviços de média e alta complexidade que em maior ou menor grau são aqueles procedimentos que vão exigir alguns critérios e parâmetros de escala na sua distribuição então acaba que é algo que eu preciso ter uma relação de custo-benefício e qualidade e em razão do adensamento tecnológico e até mesmo pela remuneração daquilo que pelo valor que é adicionado aos procedimentos esta atenção especializada é dividida em média e alta complexidade a média complexidade com aqueles procedimentos de menor adensamento tecnológico enquanto a alta complexidade aqueles com um alto custo alto adensamento tecnológico aí nós estamos falando de tecnologia dura de equipamentos e procedimentos mais sofisticados nesse aspecto e de alto custo e esta divisão de média e alta complexidade caracterizam a oferta no aquilo que a gente chama de nível secundário e terciário na estrutura operacional do sistema ou na estrutura operacional da rede de atenção à saúde exatamente pelo adensamento tecnológico mas hoje tem-se feito muito mais a opção de se trabalhar atenção básica e atenção especializada de média e alta complexidade para este entendimento que faz com que a gente entenda esta divisão e organização em níveis de atenção pela sua complexidade pela função que cada um destes níveis de atenção vão exercer na rede vão exercer no sistema de saúde com isso e entendendo essa questão eu trouxe três desafios que eu acho que são importantes para a gente pensar nessa organização porque o cenário epidemiológico o cenário de transição demográfica o cenário de transição nutricional a situação mesmo das condições sejam as crônicas ou sejam as condições agudas que conformam a atenção de saúde a ser prestada para nós aqui no Brasil para o sistema único de saúde há desafios importantes nesse processo pegar todo este modelo entendendo toda a complexidade associada à atenção à saúde é um desafio quando a gente pensa no cuidado regionalizado quando a gente pensa nas diferenças regionais do país o desafio de reduzir a desigualdade e promover o desenvolvimento das regiões de saúde como um caminho para a universalidade do acesso e integralidade do cuidado é isso que está posto quando a gente olhar para a legislação para as normas que orientam o sistema único de saúde isso está lá colocado a regionalização está colocada como uma diretriz importante de organização do sistema no entanto não é algo fácil e nós não conseguimos ainda de maneira clara regulamentar de forma a colocar na nossa regulamentação ou pelo menos viabilizar os mais diferentes arranjos regionais que este país pode produzir na ideia de que não existe um único arranjo a diversidade desse país é tão grande que não permite um único processo de regionalização não é a mesma coisa organizar o sistema de saúde organizar a rede de atenção à saúde numa grande capital em que eu tenho uma gama e uma diversidade enorme de serviços e fazer a mesma coisa numa região amazônica em que eu tenho uma população dispersa em que eu não disponho de serviços e eu ainda tenho que lidar no processo do acesso a lidar com a questão da natureza que ali nos impõe dos limites geográficos que se coloca nesse processo então esta é uma outra realidade é um outro território e não faremos a organização da rede de atenção não aplicaremos um modelo de atenção à saúde nesse território como a gente aplica em São Paulo como a gente aplica em Belo Horizonte em Curitiba ou mesmo em municípios do interior do Brasil mas que tenham um certo grau de desenvolvimento e um adessamento populacional então é um desafio enorme a questão da regionalização um outro desafio que envolve regulamentação também é o financiamento nós temos um financiamento hoje fragmentado um financiamento que de fato a sua alocação ela não reduz as desigualdades mas ela este financiamento ele foi ao longo do tempo privilegiando aqueles territórios aquelas regiões que já dispunham de serviços né então como que nós vamos levar mais financiamento para onde não tem serviço se o histórico de procedimentos ele não vai ter se algum dia ele não tiver serviço né então compreender as diferenças regionais e as necessidades é fundamental e eu preciso de fato normatizar né a lei 141 que diz da necessidade do rateio né que a gente as regras para o rateio dos recursos federais carece de implementação né então trecho da lei né como que a gente operacionaliza né e estabelece um modelo de alocação de recursos que seja um modelo indutor do processo de regionalização que cumpra o papel redistributivo né da união né e como um mecanismo importante de coordenação federativa e que esteja alinhado ao modelo de atenção né e ao desenvolvimento do modelo de atenção necessário para a gente poder responder ao desafio epidemiológico que nos coloca né e além disso a gente tem o desafio também da articulação federativa o SUS é um sistema de saúde de base territorial né a regionalização prevista né desde o seu início e de fato propiciar que a gente possa se valer por exemplo né do consorciamento entre os entes federados de maneira que isso viabilize também o processo de regionalização favoreça o processo de regionalização favoreça o processo de financiamento né ajude nessa melhor distribuição dos recursos e favoreça o desenvolvimento da rede de atenção da saúde para responder ao desafio sanitário né então o fato é que a regionalização entra na agenda de implementação do SUS a partir dos anos 2000 mas ela entra na agenda sem de fato estar sendo operada né não basta uma organização em regiões de saúde né é é preciso dar condições de funcionamento para essas regiões de saúde então a regionalização não há dúvida que ela é um aperfeiçoamento técnico político do SUS né mas é preciso implementar é preciso conformar e ter regiões de saúde com potencial de atender né que tenham condições de organizar a sua rede tem um financiamento adequado para isso existe hoje quando a gente trata de regionalização é inegável que existe um esforço de regulamentação né a própria consolidação aí da CIT nos mostra isso né o decreto 7.508 também que traz a questão da regionalização de forma importante a conformação das regiões de saúde o planejamento regional né a importância da regionalização para o bom desenvolvimento das redes né mas a gente precisa avançar no sentido de tornar o normativo que traz em termos conceituais de maneira muito clara né o que se entende por regionalização mas a gente precisa criar as condições para que essas regiões de fato elas possam operar não basta existir né pra dizer que eu tenho regiões hoje as 438 regiões de saúde não é dizer que eu tenho as regiões de saúde mas é como elas estão e como elas operam né esse discurso tem sido um discurso intenso na CIT nos últimos tempos né esta perspectiva de avançar na melhoria da regulamentação relacionada à regionalização de forma a viabilizar a sua implementação e direcionar as ações dos programas e as políticas para que a gente possa ter uma implementação numa lógica regional né e é claro que num cenário de restrição de recursos né só se fala em eficiência e sustentabilidade do sistema e isso é fundamental que aconteça mas isso só se tornará possível se a gente puder ter uma atuação cooperativa né entre os entes né em prol daí do sistema de saúde e só pra gente pegar mais alguns pontos né nessa construção desses três desafios que eu coloco em termos de regulamentação que a transferência é e sempre será né importante no sistema de relação federativa no Brasil então a gente precisa entender cada vez mais as transferências federais e o potencial que elas têm para induzir um processo de organização das redes alinhado aí com o modelo de atenção à saúde a ser implantado né a implantação né e o uso de instrumentos institucionalizados para favorecer os acordos intergovernamentais isso é fundamental né temos aí a PPI ou a PEGAS né como instrumentos importantes mas que precisam ganhar o seu valor de uso né nesse processo né compreender as diferenças é fundamental né e buscar um financiamento redistributivo e falta evidentemente aí uma regulamentação no meu entendimento nos meus últimos discussões no Ministério da Saúde tive oportunidade de poder escutar né os gestores dos diversos consórcios mas também os gestores do CONAS e CONASEMES aí nessa discussão que envolve a regulamentação dos consórcios no âmbito da saúde né a saúde não resta a menor dúvida é houve uma multiplicação do número de consórcios mas é fundamental que a gente tenha uma regulamentação no âmbito do SUS alinhado com a legislação e o decreto mas que sobretudo entenda né e compreenda ou norteie né aí o processo de conformação e operacionalização dos consórcios alinhados com os princípios e diretrizes do SUS não numa lógica competitiva mas numa lógica de ser um instrumento que viabiliza inclusive aí a relação entre os entes né viabiliza a possibilidade inclusive de um financiamento numa perspectiva regional né então é hoje a gente já observa né e não não é uma regra mas diversos consórcios públicos eles foram constituídos sem observar o processo de regionalização sem observar o processo de conformação das regiões de saúde né e este é um ponto importante né não só a regionalização e a conformação e os consórcios estarem alinhados com isso mas sobretudo um alinhamento também ao modelo de governança do SUS né que tem aí na relação interfederativa na relação das secretarias estaduais secretarias municipais e ministério né em toda esta cadeia de tomada de decisão e de discussão das políticas do sistema de saúde que é importantíssimo né então os gestores do sistema né são é o ministério da saúde as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais e nós podemos nos utilizar e devemos no meu entendimento nos utilizar aí das ferramentas como os consórcios públicos que permitam e que favoreçam aí o processo de relação das relações interfederativas em prol né de uma organização do sistema de uma melhoria do sistema viabilizando inclusive a questão do seu financiamento né então essas são algumas reflexões que faço aí dos nossos desafios regulamentares e encerro por aqui a essa minha primeira apresentação aí e esses pontos aí que trago para vocês para a gente poder discutir em relação a atenção a atenção à saúde muitíssimo obrigado doutora Ana Gurgel como você deve estar percebendo aquilo que eu falei aconteceu né acabou a luz aqui no Lago Norte inteiro opa mas eu felizmente consegui aqui a luz de vela ouvi-la toda ouvi toda a sua exposição foi muito interessante eu acredito que eu deveria ter pedido essa exposição há muito mais tempo né para podermos entender melhor a forma como o sistema único de saúde funciona mas enfim para mim essa questão do posicionamento do que significa atenção à saúde para definição da política pública é algo que parece faltar nas discussões do dia a dia do planejamento normativo propriamente dito e um ponto que me chamou atenção foi que na palestra da parte da manhã com a Fernanda Terrazas ela comentou também essa questão das regiões de saúde do zoneamento e a dificuldade de se implementar essas regiões por critérios técnicos porque sempre há uma interferência política nessas questões o que dificulta muito a própria organização do sistema único de saúde e que gera vários aspectos de judicialização no que diz respeito às competências que são dinâmicas no âmbito da saúde acho que seria muito interessante se pudesse abordar a guinada que aconteceu recentemente na estruturação do Ministério da Saúde em que se separou a Secretaria de Atenção Primária Saúde da Secretaria de Atenção Especializada Saúde e onde e como que isso interfere no próprio planejamento do sistema e na própria atenção à saúde se isso foi uma boa opção se se isso gera mais sinergias ou se gera maior preocupação no setor e por pessoas como você que atuaram tanto no âmbito da antiga SAS e que viram essa divisão acontecer e como que ela tem repercutido efetivamente na atuação ministerial Bom acho que esse é um ponto importante a divisão entre a atenção básica atenção primária saúde e atenção especializada ela existe pela sua concepção de como elas se organizam a atenção básica ela é comunitária ela é de alta capilaridade ela está nos 5.573 municípios todos eles vão possuir uma estrutura de atenção básica ela é totalmente voltada para a comunidade então ela conhece a população ela tem uma proximidade ela conhece municípios pequenos por exemplo você conhece as pessoas pelo nome você tem uma relação extremamente próxima é aquela equipe que conhece você conhece a sua família conhece aonde você vive então essa atuação como primeira porta de entrada do sistema como aquele nível de atenção voltado ao cuidado longitudinal que acompanha a pessoa em todos os seus momentos da vida torna a atenção básica algo muito especial na estruturação do sistema ela é o alicerce é ela que sustenta tudo o que virá e inclusive cabe a ela é uma função determinar o que ela precisa de atenção especializada a atenção especializada por outro lado ela se estrutura de outra forma porque ela precisa de uma certa escala de um certo parâmetro eu não consigo colocar um hospital em qualquer lugar né eu não terei um hospital nos 5.573 eles são selecionados eles precisam ter volume de atendimento atenção primária eu posso ter um município com menos de 5.000 habitantes como temos hoje no Brasil e eu vou ter o serviço atenção especializada não né então a atenção especializada ela é e aí ela precisa ser dimensionada o problema é que nós começamos a estruturar o sistema de saúde pela atenção especializada né fizemos isso primeiro né viemos até porque era um modelo predominante que nós tínhamos ninguém falava em modelo atenção às condições crônicas que a gente precisava de uma atenção primária para dar conta de um cuidado longitudinal né então o objetivo era ter um hospital o objetivo era ir ao médico o objetivo não era ir a uma equipe multiprofissional como é a equipe de atenção básica né então a atenção básica ela é disruptiva nesse aspecto para os sistemas de saúde né na medida em que ela mostra potencial de responder a esta situação epidemiológica que se coloca né e aí esta diferenciação entre as duas que sempre existiu e sempre vai existir ela ela se demarca mas ao mesmo tempo eles são complementares então a atenção básica ela não vai dar conta de tudo ela vai precisar da atenção primária em determinados momentos da atenção especializada né e ela vai ordenar a atenção especializada então isso está e esta soma compõe a atenção à saúde a atenção à saúde ela não é separada ela não é dividida a atenção da saúde olha o conjunto então ela é a soma da atenção básica com a atenção especializada então para quem vivenciou momentos de construção da política né construção das redes de atenção à saúde em que eu tinha a atenção básica no seu alicerce e na articulação com os demais níveis de atenção essa ruptura de discussão da política ela pode ter implicações sim né em aumentar um distanciamento né ao invés de fazer uma aproximação em torno da atenção à saúde né então a gente não vai desenvolver o sistema e não vai dar conta do modelo de atenção às condições crônicas com as duas atenções separadas mas elas precisam estar em conjunto então eu acho que tem vai depender não que não possa ser haver a divisão né ela pode acontecer e administrativamente pode acontecer mas pra mim são dois aspectos esse de que a gente precisa ter muita capacidade de articulação pra fazer a junção né e não dar uma uma concepção quebrada né em relação à atenção à saúde e o outro problema que é a competição dos recursos né sempre quando você faz uma uma divisão dessa os recursos que já são poucos e precisam ser bem direcionados eles podem passar a gente pode passar a competir internamente também por um recurso que precisaria se somar pra gente sair desta lógica de financiamento fee for service que a gente tem hoje né pra um financiamento em em desempenho né em resultado sanitário em resultado do que se entrega então eu acho que esses são aspectos importantes nessa divisão administrativa que foi feita né e que eu espero que não atinja em cheio a atenção à saúde que ela não se divide perfeitamente perfeitamente muito obrigado eu temos uma mão levantada o Guilherme Domingos por favor boa noite professor boa noite doutora Ana parabéns pela palestra muito boa eu gostaria de saber em relação à pandemia porque assim pelo que eu entendi por exemplo num primeiro momento a pandemia poderia entrar no modelo de atenção aguda né porque teve os casos de UTI internações então ele falhou um pouquinho Guilherme é eu acho que ele até saiu no segundo momento né Guilherme agora sim se eu puder repetir você pode repetir porque eu tô no celular aí eu acho que a internet tá falhando um pouquinho mas eu vou tentar falar então no primeiro momento a pandemia entrou no modelo de atenção às doenças agudas porque teve internação enfim na UTI e agora no segundo momento já estão estudando possíveis sequelas então ela pode ter a potencialidade de entrar no modelo das doenças crônicas e aí em que medida a pandemia se ela entrar nesse modelo de doenças crônicas se ela vai exacerbar essa tendência né do modelo de atenção à saúde voltado às doenças crônicas e também no caso da pandemia como teve a autonomia dos estados pra enfim aplicar a vacinação ou ir pra decidir sobre as políticas de saúde em que medida a senhora acha que que a pandemia ela faz essa questão de 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 implementar essa questão da regionalização bom é a pandemia de fato como toda situação pandêmica né você vai exigir uma medida imediata dos sistemas de saúde né então é uma situação que exige resposta rápida né e esta pandemia em especial ela foi apontando outras questões né ela foi trazendo outros elementos porque aquilo que poderia aparecer como uma uma epidemia de gripe que já vivemos em outros momentos né gripe suína e outras que que vieram e tivemos um grande número de casos num determinado período mas depois né você a gente conseguiu né contornar essa situação esta se mostrou diferente né e hoje a gente já fala em covid fase aguda né que é aquela relacionada nos 14 dias aí que a gente pode ter sim os sintomas pode ter uma necessidade de atendimento pode ter até mesmo uma internação né e uma internação que pode até se prorrogar para além dessa fase aguda dela de 14 dias mas já se discute de maneira importante e se discute nas implicações que isso vai ter para o sistema da chamada pós-covid ou covid longa ou covid crônica então esta característica de produzir sequelas a gente já sabe que a covid tem né a gente já observa isso após as internações né especialmente os pacientes graves normalmente eles tem uma necessidade de cuidados ao longo do tempo ali para uma recuperação para um pleno reabilitação mas mesmo casos leves né hoje a gente já apresenta uma persistência de sintomas então já se fala na covid longa e esta covid que exigirá sim do sistema de saúde um cuidado de longo tempo quanto tempo vai durar né esse quadro e se de fato ela pode produzir algo incapacitante né uma situação incapacitante os estudos e e a prática clínica daqui para frente eu acho que vão nos indicar como isso vai acontecer mas você já tem você tem razão ela tem a sua fase aguda e me parece que persistirá a existência dessa fase aguda mas ela já se apresenta numa situação de cronicidade né inclusive a própria OMS já pensando aí talvez já poderá categorizar essa a covid como uma uma doença crônica né e isso vai exigir dos sistemas capacidade de identificar e responder a isso né a atuação dos estados né nesse processo né foi visível a necessidade de se avançar na discussão da regionalização né municípios sem hospital né municípios sem respirador municípios sem UTI a dificuldade ficou explícita né pra esses municípios e a necessidade de cooperação entre eles pra que a assistência possa acontecer né então a própria Fiocruz a professora Margarete Dalcom fez alguns estudos outros pesquisadores também mostrando o vazio assistencial nas regiões de saúde né e apontando pra esta necessidade de que a cooperação federativa ela seja aconteça né não seja apenas a cooperação no sentido de que eu sou município de referência então portanto o recurso financeiro vem pra mim você que não tem hospital você que não tem estrutura de atenção especializada você só recebe recurso de atenção básica ok eu só recebo recurso de atenção básica mas a minha população contabilizou pro recurso no na atenção especializada né eu tenho uma pactuação ali feita então não pode ser uma pactuação de papel né tem que ser uma pactuação efetiva que aconteça então a regionalização ela é fundamental e a atenção especializada não vai se desenvolver de forma adequada pra atender e pra poder de fato suportar a atenção básica se ela não for regionalizada né porque a gente não vai não há capacidade operacional não há escala não há recurso nem físico e nem financeiro pra pra que se tenha a atenção especializada em 5.573 municípios exclusiva é possível ter 5.573 municípios na cooperação federativa aí sim na regionalização esse é um ponto fundamental pra isso pode ser que a gente use de ferramentas né como por exemplo consórcio público consorciamento pode ser um caminho né que viabilize esse esse processo desde que a gestão do sistema de saúde esteja sob o comando dos gestores do município do estado e federal né não há uma transferência desta competência para o consórcio né esse é um ponto consórcio ele não pode ocupar o espaço que é do gestor na definição e na 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 condução da política pública de saúde eu queria aproveitar tem uma pergunta por escrito que coincide exatamente com a sua conclusão do Eduardo Gentil ele pergunta gostaria de perguntar pra palestrante como seria o funcionamento dos consórcios públicos na área de saúde seria o caso de acordos feitos entre dois ou mais entes federativos na área da saúde por exemplo DF Goiás visando prover melhor atendimento ao entorno de Brasília e DF é o o que o consórcio permitiria é isso né que na verdade houvesse um acordo e um mecanismo que possibilitasse que esse acordo acontecesse né na operação né o que a gente e esse é um cuidado importante é ele ele não ocupar um espaço que não seja aquele espaço definido e determinado pelo gestor da saúde né então quando a gente fala desse alinhamento com as regiões de saúde é porque não nos faltam consórcios que tem como objeto às vezes até exclusivo saúde que ocuparam territórios que são territórios outros em relação à regionalização né ele não segue o desenho um desenho técnico por mais que como Fernanda colocou o desenho técnico tenha problemas né nós não estamos dizendo que a regionalização está dada está pronta tem muito ainda a se desenvolver né muito ainda a pensar né mas esse cuidado ele é importante porque eu eu não posso criar duplas entradas né de do usuário eu não posso criar entradas privilegiadas para o usuário por exemplo né então a gente tem que ter uma organização que permita que o consórcio seja bem utilizado para favorecer e viabilizar que os pactos né e os acordos entre os entes aconteçam né mas quando ele é constituído construído fora desta lógica ele pode competir competir inclusive pelo mesmo serviço contratado né então eu tenho um serviço num determinado município que ele está sobre de todo de todo serviço ele está sob gestão do município sede né então ele está ali e ele atende a uma determinada região de saúde porque ele está na PPI por exemplo mas ao mesmo tempo por ser um filantrópico ele vendeu seus serviços por um consórcio que está em outro território né e aquele serviço né ele está sob a gestão de quem de fato né e é e você passa a ter um serviço que pode não estar dimensionado de maneira adequada né eu posso ter um mesmo leito financiado pelo consórcio financiado pelo município financiado pelo estado pelo ministério né e às vezes para o mesmo paciente né então essa questão de quem é o gestor né da rede de serviços que está ali né e então por exemplo o seu consórcio ele segue o desenho né ele vai estar submetido às regras né de organização da rede que estão estabelecidas para aquela região de saúde então ele é auxiliar nesse processo né ele não compete pelo mesmo serviço então a gente tem algumas distorções né nessa nessa questão e os consórcios eles foram se constituindo no vácuo mesmo né na ausência da normativa na ausência do regramento na ausência da discussão eles foram se constituindo até porque a lei permite né que pudessem ocupar né que pudessem acontecer mas isso pode criando sistemas paralelos né e fugindo a a essa a essa capacidade esse potencial de comando né porque afinal de contas o SUS é comando único né então não é não é uma entrada livre né então é esse comando único esse direcionamento da política ele é fundamental que aconteça e que aconteça na relação tripartite estabelecida para o sistema público de saúde e que é um diferencial que importante né de que não tem um sobrepondo sobre o outro né mas por mais que um possa ter mais recursos né mas o recurso é para viabilizar a organização e o funcionamento do sistema então na verdade a determinação da locação o rateio né como eu coloquei a questão do financiamento o rateio é um acordo tripartite não é só um posicionamento federal né não vai haver uma divisão sem que esse acordo não seja construído entre os entes né então a gente tem algo bem legal e importante desta dessa relação entre eles e que a coordenação do nível nacional ela é importante em que pese é que né até o Guilherme citou essa questão da pandemia que funcionou de uma maneira um pouco diferente nesse aspecto né com a autonomia de tomar decisões e autonomia de tomar decisões sanitárias na verdade sempre teve né o que o que mas o importante é que a construção do SUS sempre foi uma construção tripartite sempre foi uma construção articulada né então essa essa forma e esse modo de fazer foi importante inclusive para a gente ter um nível de atenção básica que a gente tem hoje e a possibilidade de desenvolver né nenhum programa nasceu na verdade as redes de atenção à saúde as experiências de redes de atenção à saúde e mesmo de atenção primária os primeiros casos o programa saúde da família não nasceu no nível federal ele nasceu na experiência de municípios na experiência de estados e depois essas boas experiências acabaram alimentando o que hoje é a política de redes né e a política nacional de atenção básica né então pensar que o SUS nasceu no nível federal não é fato ele não é e ele é dessa construção e fruto dessa construção e em especial a partir das experiências as primeiras experiências que se observaram no país ali nos anos 80 os anos 90 que foram importantíssimas né para a construção do sistema tá ótimo é eu não sei acredito que nós estamos chegando no tempo mas enfim tem mais uma mão levantada Lucas Dias por favor professor então boa noite doutora aqui eu deixo meus parabéns pela apresentação muito boa a senhora esclareceu bastante o funcionamento do nosso sistema de saúde e aqui para ser bem rápido eu quero mais uma queria a senhora esclarecer isso um pouco a questão organizacional como se dá a implementação de programas preventivos quem delibera quem elabora estudos esse aspecto geral organizacional só para ter uma noção melhor somente isso obrigado beleza Lucas assim tem uma coisa dos programas das ações assim toda política de saúde ainda tem um outro aspecto né que eu talvez pudesse ter abordado mas acabei não trazendo que é a questão da participação social né então na verdade a política de saúde no Brasil ela tem essa característica de vir a partir das conferências né então a gente as diretrizes elas vêm das conferências municipais acontecem lá tem as conferências estaduais tem a conferência nacional de saúde né e esses são elementos e temos os conselhos né claro que com diferentes níveis de desenvolvimento né mas é uma participação importante nesse processo né e que traz elementos para o direcionamento das políticas né então o conselho nacional de saúde ele acompanha né o ministério no desenvolvimento das suas políticas né e na apresentação dessas suas políticas como o conselho estadual os conselhos municipais em maior e menor e menor grau não é um funcionamento pleno como a gente gostaria mas é um funcionamento interessante nesse aspecto né e aí as políticas de prevenção de promoção à saúde elas vêm né e tem este debate né no nível das conferências mas é hoje na estrutura por exemplo do ministério da saúde que tem até uma certa replicação nos estados e municípios a gente tem a secretaria de vigilância que é quem faz os estudos epidemiológicos né constrói esse racional traz os boletins né faz o acompanhamento das doenças crônicas faz o acompanhamento do plano nacional de enfrentamento das doenças crônicas né então a gente tem este grupo né e a gente tem os grupos que são direcionados e que trabalham com a prevenção e a promoção à saúde né então a gente tem as diretrizes né também acordada tripartite né que vão alimentar e direcionar o processo de construção das políticas agora entre toda essa discussão técnica né que a gente faz né tudo isso que nós estamos falando aqui que parece que funciona bem né evidentemente aí você vai para uma outra para um outro embate né que é fazer esta discussão técnica de forma clara né e bem colocada e ao mesmo tempo normatizar né ou orientar de uma maneira também clara né e às vezes a gente tem uma certa dificuldade nesse processo né mas em linhas gerais é isso né a discussão ela ela sempre das políticas elas sempre nascem a partir das conferências nos três níveis de gestão esse trabalho tem a área técnica no ministério mais focada na vigilância em saúde na gestão populacional que é a SVS né e ela norteia e orienta o trabalho e as áreas né SAIS atenção especializada e atenção SAPS atenção primária né trabalho e desenvolvem as suas políticas e programas né e estas políticas e programas antes de qualquer processo elas são objeto de discussão e debate no âmbito da tripartite né então também nenhuma diretriz de prevenção ou diretriz de promoção à saúde ela é publicada ou sai sem que essa discussão ela seja feita nesse nesse fórum aí de discussão dos gestores dos três dos três níveis né então é sempre após esse processo que as nossas portarias né são efetivamente publicadas no que concerne mais a questão de diretrizes de atenção diretrizes clínicas né hoje um espaço que cada vez vai se consolidando mais nesse nesse processo é a Conitec né que aí é onde não só a incorporação tecnológica né de medicamentos equipamentos procedimentos acontecem mas também as diretrizes de atenção né que aí tem a ver se é é um cuidado com a condução crônica com uma determinada doença né esse processo técnico de construção de análise das melhores intervenções baseada em evidência passam por hoje pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia com a atuação evidentemente não só da Secretaria de Tecnologia e Saúde mas sobretudo das secretarias que produzem né ou farão a implementação dessas diretrizes como a SAS né que é da atenção especializada faz isso de maneira frequente e intensa né assim essa parceria com a Esquitina aprovação das diretrizes e protocolos assistenciais Bom muito obrigado realmente muitos clarecedores e quanto mais você fala mais gente pergunta coisas aqui nós já estamos no tempo mas afinal há mais uma mão levantada e uma pergunta por escrito mas evidentemente vamos dar privilégio a precedência a mão levantada então por favor a última pergunta Luana a Luana estava com a mão levantada Oi Oi eu abaixei agora professor estou aqui pois não bom primeiramente queria dar boa noite para o professor Márcio para a professora Ana Lúcia e a minha pergunta tem a ver hoje com cuidados paliativos tem uma autora que também é médica que eu gosto muito eu não sei se a professora Ana Lúcia conhece mas ela se chama Ana Cláudia Quintana Arantes e ela tem ela fala de umas questões importantes sobre cuidados paliativos e durante a sua excelente palestra claro a gente viu que existem modelos e a gente tem esse modelo de atenção básica primária saúde e a minha pergunta é a seguinte a pessoa por exemplo que se encontra nesse estado com uma doença que precisa ter essa interdisciplinaridade porque o cuidado paliativo não é somente com o médico ele integra várias áreas temos a psicologia temos a enfermagem enfim temos várias áreas a minha pergunta é a seguinte a pessoa que ela se encontra assim nessa situação pelo SUS ela poderia procurar ajuda a partir da atenção básica onde ela encontraria essa ajuda assim a minha pergunta bom os cuidados paliativos é perpassam todos os níveis de atenção né ele não é exclusivo da atenção especializada ou da atenção básica o que nos falta na verdade é aí Luana nos falta ainda tem todo um trabalho ainda a ser desenvolvido em relação aos cuidados paliativos há diversas experiências no país muito interessantes inclusive a equipe lá do DAET que é o Departamento de Atenção Especializada e Temática lá da SAIS vinha abrindo esta porta de discussão né para de fato a gente poder estar norteando e orientando o sistema na organização né da desse cuidado importante né e como que ele pode acontecer ou até mesmo ser financiado né ele acontece né buscar a atenção básica é importante porque a atenção básica ela pode direcionar isso na rede né e encontrar os parceiros aí na rede que possam auxiliar e ajudar porque de fato o cuidado paliativo ele é ele tem que transitar né até porque às vezes nessa situação busca-se estar mais em casa né no cuidado domiciliar né então a atenção básica ela é fundamental mas ao mesmo tempo ela precisa de orientação ela precisa ter o acesso quando necessário a um serviço de atenção especializada né há experiências bem interessantes o Inca tem um trabalho bem legal em relação ao cuidado paliativo né mas ainda é uma política que não está desenhada né tem sido objeto de discussão do departamento de atenção especializada né e certamente aí buscar inclusive as parcerias de quem vem estudando né e aprendendo aí discutindo os cuidados paliativos na construção né seja de um programa focado ou mesmo deste programa na articulação entre atenção especializada e atenção e atenção básica bom muito bem muito obrigado doutora Ana o gel foi super esclarecedor me desculpe por estar aqui no na penumbra mas realmente não tinha como evitar isso é mas realmente foi muito esclarecedor a sua exposição é uma pena que nós não tenhamos mais tempo existiam algumas outras questões por escrito aqui mas enfim nós somos obrigados a encerrar a o evento agradecendo muito a presença da doutora Ana Gurgel e esperando que possamos contar com a sua colaboração no futuro mas eu realmente espero mesmo poder contar com a sua perseverança no projeto de consolidação porque a sua presença realmente é fundamental então antes encerrando o evento mas sem antes passar a palavra a palestrante para que ela possa fazer a despedida e nós encerramos oficialmente o evento perfeito obrigada Márcio eu que agradeço a oportunidade de poder estar discutindo e fico à disposição se quiser me mandar deixei meu e-mail e se quiserem mandar perguntas sempre à disposição para a gente para a gente poder debater e ajudar na nossa construção esse debate é sempre importante para todos nós então fico aí à disposição e agradeço muito a vocês agradeço pelas perguntas pela atenção que nesse momento nosso aqui e fico à disposição Márcio eu que tenho a agradecer muito obrigado então deixe-me encerrar a gravação